...liberto, transformar, Deus é o Deus inigente, é onipresente, é onipresente, ainda que o homem não abri o seu coração para o que o Senhor venha a falar, mas Deus tem sempre nos alertar, porque a Bíblia diz que todos os olhos vão se compensar esperando a Deus e todos vão ter que se compensar diante do Senhor. O homem é desesperado, o Senhor está em seu nome. Eu em respeito, gente. Nós estamos aqui para escutar a palavra do Senhor, rapaz. Nós quer ouvir Deus falar. Você está repartindo o nome de Jesus, rapaz. Eu quero ouvir a palavra de Deus. Pega o véi. Pode entregar a palavra de Deus. Nós queres escutar a palavra do Senhor. Eu, hein. Eu quero falar de Deus. Porque todo mundo precisa de Deus. Todo mundo precisa de Deus. Mas o Senhor, Ele é o único da salvação da sua vida. Glórias, aleluias, é verdade. Deus me tirou das drogas. Foi Deus que me libertou. Foi Deus que me transformou. Não valia nada. Eu era um homem que vivia na Constituição. E também você acha que eu vim para te acreditar e te julgar. Mas Deus manda te dizer. Ele é o Senhor na tua vida. Ainda tu vai passar pelo som e da água da morte. Tu vai bater para o hospital e tu vai me ver. Tu vai falar para mim e orar para você. E eu, como servo de Deus, te disse uma palavra profética. Deus vai te levantar e vai te mostrar que Ele é Deus na tua vida. o show e o o Deus. Ele é o Senhor na tua vida. O show e o o Deus. Eu não quero empregar. Fica quieto, rapaz. Fica quieto ainda. Fica quieto! Se o senhor não acredita, fica quieto, rapaz. Se o senhor não acredita, fica na sua. Se o senhor não acredita, fica na sua. É o velho doido, velho doido É o trocador, o trocador é gente boa Eu quero dizer para você que você acha de novo jogo Talvez o diabo falasse com você e querem me pegar na palavra Eu te disse mesmo a palavra de Deus A palavra de Deus no jogo Somente Jesus Cristo pode separar o jogo Você julga o seu irmão pelo seu pecado Tira a trava dos seus olhos para você tirar do seu irmão Para você julgar é fácil Para você que é uma pessoa que está nas drogas não tem solução Mas Deus tem solução na vida dele Deus salva, Deus me salvou da prostituição E Ele vai te salvar para você saber que Deus é Deus Você que está julgando com o outro 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 Ninguém vai, 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 vai apagar o fogo e te exprimir Os religiosos apagam, apagam, apagam A necessidade do seu pecado é o que? Porrada Os religiosos apagam o fogo E Deus manda acender o fogo A borra Os religiosos apagam o fogo Obrigado. A verdade é Ciao, que é seu religião! É religioso! Está falando de Jesus! A igrejinha dele é o butepo! Tá bom H pinecast? Tem uma correção lá, Jesus Rauzito! É religião gros Cham 25 30 A religião não salva ninguém A religião não salva ninguém A religião não salva ninguém